A promotoria da Espanha retirou todas as acusações de corrupção e fraude contra Neymar no julgamento por supostas irregularidades durante a transferência do jogador para o Barcelona em 2013. Durante a audiência realizada nesta sexta-feira em Barcelona, a promotoria alegou que o caso se baseou em presunções e não em provas e disse achar que o caso é mais civil do que penal. Agora o processo ainda segue no âmbito civil, com a acusação mantida, porém pode perder força após a promotoria voltar atrás. O processo contra o brasileiro começou em 2015 e desde então tem sido uma grande novela na justiça espanhola. O caso gerou a demissão do então presidente do Barcelona, Sandro Russel. A própria promotoria pedia dois anos de prisão e uma multa de 10 milhões de euros a Neymar. Aberto pela própria empresa Diz, que representava o jogador à época de sua transferência do Santos para o Barcelona. A Diz alega que o valor total do passe foi diluído em contratos fictícios e por isso recebeu menos do que deveria. Além de Neymar, são réus no processo também seus pais e os ex-presidentes do Barcelona, Sandro Russel e Bartomeu. Fontes próximas ao advogado do jogador afirmaram que a defesa vai pedir o reembolso dos custos processuais.